Teus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do teu olhar Mas tenho medo Teus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do teu olhar Mas tenho medo Que vontade de ter você